Olá, você investidor e você investidora, está começando mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário com tudo que você tem que saber para enfrentar o mercado nessa semana. Eu sou o Thiago Salomão, seja bem-vindo você que está vindo pelo Facebook ou pela InfoMoneyTV. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais extenso, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Por isso, até na chamada a gente colocou oito notícias em oito minutos, eu não vou me estender mais de um minuto para cada uma das notícias. Vamos ver se a gente consegue terminar até o final, porque senão minha voz não vai aguentar até o fim do programa dessa semana interminável. O que está começando agora são 10 horas e 19 minutos. Deixar a transmissão aqui do Facebook aberta, para já ver se vem algum comentário sobre a ação. Bom, cotação na tela, vocês podem ver que o mercado está parado, né? Ibovespa ali 0 a 0, cravado no 75.388, e o dólar futuro operando em leve estabilidade. Mas teremos oito grandes notícias ao longo dessa semana. Vamos a elas. A primeira delas, um evento que a gente vai fazer, vai ser transmitido aqui pelo InfoMoney. A gente vai transmitir o oitavo Fórum de Liberdade e Democracia. Vai começar hoje 13 horas, vai até 7h30 da noite. E vai ter nomes como o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, e o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Além do prefeito de São Paulo, João Dória, que vai participar da cerimônia de encerramento. Bom, só de ter o Malan, o Beltrão e o Gustavo Franco para debater a economia, já vale muito a pena três grandes nomes que vão trazer muita informação nesse começo de semana. Esse é o primeiro dos oito eventos que vão agitar essa semana. O segundo evento, a gente já vai para a Europa, onde tivemos uma vitória amarga da Angela Merkel, como era esperado. As eleições garantiram a vitória, a nova vitória da Angela Merkel, e os conservadores ganharam o pleito no último domingo, mas se viram enfraquecidos pelo avanço histórico da ultradireita e pela dificuldade em formar uma aliança do governo. O jornal alemão Bild apontou que o pleito foi um terremoto eleitoral. Isso porque foi o pior resultado da coalizão dos partidos aliados da Merkel desde 1949. O ultradireitista do AFD teve 13% dos votos e se impôs assim como a terceira força política do país. Mais uma voz ecoando daquele voto de insatisfação contra tudo que tem hoje no cenário político. Um partido ultradireita falando que vai acabar com os visitantes indesejados da Alemanha. Colocaram mais de um milhão de pessoas que não votariam, não costumam votar, para votar a favor deles. Enfim, é uma vitória com gosto de derrota para a Angela Merkel e pode trazer barulho na situação econômica da Europa. Bom, terceiro evento, mais um balde de água fria na reforma da Previdência. Poucos dias depois de falar que vai votar a reforma da Previdência em outubro, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que o governo detém entre 150 e 200 votos favoráveis para aprovar a reforma e que com isso não há clima para votação no Congresso nesse momento. Inclusive, deve ficar paralisado por conta da tramitação da nova denúncia contra o Temer. A denúncia contra o Temer veio semana passada. A expectativa é que até o final da semana que vem isso vá para a Câmara e seja barrado para que volte a falar sobre reformas. Mas nesse momento, zero clima para a reforma da Previdência. Todo aquele otimismo de vamos votar ainda esse ano, isso vem perdendo um pouco de força. Mas vamos ver, até o começo de outubro, essa história pode mudar. Reforma da Previdência, a bala de prata para que o ajuste econômico que o governo Temer quer propor para melhorar isso nos próximos anos, isso acaba sendo fundamental. Então, vamos acompanhar de perto se vamos ter votação da reforma da Previdência ou não. Bom, agora o quarto evento. Vamos para o quarto evento ainda continuando no Brasil. O relatório Focus. Boletim Focus que sai toda segunda-feira pelo Banco Central. Ele traz a mediana das projeções dos economistas. E mostrou uma queda na inflação de 3,08 para 2,97, a projeção de inflação para esse ano. E para o ano que vem, a projeção de inflação caiu de 4,12 para 4,08. O PIB, por sua vez, cresceu. Para esse ano, a expectativa é crescimento de 0,68. A expectativa anterior era de 0,60. E para o ano que vem, subiu de 2,2 para 2,30. Ou seja, mais uma vez, economistas reduzindo a inflação para baixo, revendo a projeção para baixo e revendo o PIB para cima. Isso muito em virtude do relatório trimestral de inflação que saiu na semana passada e trouxe ainda mais expectativas positivas para o mercado. Vamos ver se elas vão ser concretizadas no ano que vem. Agora, partindo para o quinto evento. Esse evento já é mais longo na agenda política da semana inteira. A semana vai ser marcada pelo recebimento da nova denúncia da PGR, como eu já falei, contra o Michel Temer. Ela vai para a Câmara dos Deputados. O Michel Temer é acusado pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. E de olho nessa nova tramitação, o presidente reuniu-se no fim da tarde de domingo com alguns de seus ministros mais próximos e com parlamentares para traçar a estratégia para enfrentar essa segunda denúncia. Lembra lá no passado que a gente falou que o Temer reformista ia se tornar o Temer Survivor? É o que está acontecendo agora. Ele traçando a estratégia para que essa denúncia não acabe com o seu curto governo. Outro tema de interesse do governo incluído na pauta da Câmara para essa semana é a conclusão do debate em torno da reforma política, com as sessões do plenário marcadas para começar a partir das 11h30 de amanhã, terça-feira. Além disso, o líder do governo na Câmara, o Agnaldo Ribeiro, disse no domingo que vai consultar o Rodrigo Maia para colocar o texto do Refis em votação até quarta-feira no Congresso. Esses são os principais destaques da agenda política da semana. Partindo agora para eleições 2018. Sim, 2018 está longe, mas o tema eleições já começa a balançar o Brasília e a Faria Lima aqui também no mercado financeiro. Uma última pesquisa, Ipsos, apontou uma queda na desaprovação do ex-presidente Lula e um aumento na reprovação do juiz Sérgio Moro. Contudo, o Jornal Estado de São Paulo, o Danilo Cersozimo, um dos responsáveis pela pesquisa da Ipsos, afirmou que o Lula talvez tenha atingido o seu maior patamar e dificilmente ele vai passar disso. A rejeição ao seu nome ainda é muito grande e difícil de reverter. Bom, ainda está muito longe para 2018, mas o que dá para perceber por essas pesquisas iniciais é um descontentamento geral, até com aqueles nomes não políticos que já começam a perder um pouquinho da aprovação da população. A pesquisa também mostrou a percepção em relação ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também pode disputar a eleição em 2018. Ele possui desaprovação alta de 66% e uma taxa de aprovação de apenas 3%. Na última sexta-feira, ele afirmou ter recebido perguntas e manifestações de apoio a uma eventual candidatura presidencial, enquanto ele estava com investidores na XP Investimentos em Nova York. Bom, e agora vamos falar de um evento muito importante essa semana, que é um evento que vai mostrar se os investidores estão com apetite para o Brasil também para longo prazo, não só para curto prazo. Vão ser dois leilões que vão ocorrer na B3, a antiga BMF Bovespa, na quarta-feira, e vão ajudar a entender o interesse do estrangeiro. O primeiro leilão é a 14ª rodada da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e o outro leilão é o das usinas da CEMIG. Mas esse caso ainda está travado na Justiça, até o momento está tudo programado para ocorrer na quarta, mas a companhia já entrou com um pedido para adiar esse leilão por mais 15 dias. As usinas envolvidas são Jaguará, São Simão, Miranda e Volta Grande. A previsão do governo é arrecadar 11 bi e usar o dinheiro para atingir a meta fiscal desse ano, aquele pequeno rombo de 159 bilhões de reais que o governo espera para esse ano. Mas, bom, tendo bastante apetite do investidor estrangeiro, vai mostrar que, de fato, esse otimismo com o Brasil não fica só no curto prazo, o fato que levou a Bolsa até as máximas históricas, e sim pode se estender para o longo prazo. Bom, agora vamos para o último e oitavo evento. Foram oito já, né, produção? Até perdi as contas aqui, mas esses aí são os eventos da agenda de indicadores que teremos na semana. Vamos lá. Hoje, 10 da manhã, já deve ter saído, né? Tesouro Nacional divulga o relatório mensal de dívida pública referente ao mês de agosto. No exterior, discurso do presidente do FED de Nova Iorque, William Dudley, e o presidente do Banco Central Europeu fala em Bruxelas, dois grandes eventos para entender a política monetária dos Estados Unidos e da Europa, respectivamente. Ao longo da semana, teremos, quinta-feira, resultado primário do governo central. Deve mostrar déficit de 13,9%, confirmando consenso de piora dos resultados no curto prazo. No dia seguinte, sexta-feira, sai a PNAD contínua, né, com a taxa de desemprego trimestral do Brasil. E também teremos, na próxima semana, a decisão da TJLP, atualmente 7%. Lembrando que a TJLP vai ser substituída ano que vem pela TLP, decisão que foi aprovada semanas atrás, né? E, bom, a TJLP atualmente está em 7% e a expectativa é que seja reduzida para 6,5% a fim de manter algum subsídio na taxa. Nos Estados Unidos, quinta-feira, 9h30, apresentação da última revisão para o PIB do segundo trimestre. E também, atenção a dados de atividade de inflação que sairão na sexta-feira. Como a gente vem falando, inflação, um dos principais drivers para saber se o Federal Reserve vai subir juros ou não nos Estados Unidos. Bom, esses foram os eventos do dia. Vamos agora dar uma olhada nos destaques corporativos. Vamos botar a cotação aí na tela, já estou vendo aqui. Produção, consegui honrar os oito minutos? Pô, então, show de bola, ganhei uma estrelinha dourada da produção hoje. Vamos dar uma olhada aqui, alguma ação bacana. Vou pegar aqui comentários, bom, não vi nenhum comentário sobre a ação, então vou aproveitar para falar das ações que estão no noticiário. A primeira foi a Semigna, que a gente já falou, papel caindo 1,6%. Bom, ela pediu o adiamento do leilão das quatro hidrelétricas e a Petrobras abriu divulgação de oportunidade de cinco conjuntos de campos terrestres. Vamos dar uma olhada como está a Petrobras nesse começo de pregão. Papel subindo quase 1% nesse começo de dia. Ah, e boa notícia para quem gosta de comprar empresa boa. A Localiza anunciou um desdobramento de um para três. Na prática, a ação hoje está na faixa de R$ 60,00. Sendo aprovada, ela vai desdobrar e vai ter três vezes mais ações no mercado, mas ao preço de R$ 20,00 cada. Fica um preço mais acessível, vai aumentar a liquidez e pode propiciar novas altas para a ação. O papel está caindo hoje, mas boa notícia para investidor de longo prazo. Empresa que faz desdobramento é porque está em bom momento, a ação já subiu bastante. Informação da Veja. A Gerdau teria contratado o Credit Suisse para vender ativos. Vamos dar uma olhada se a ação da Gerdau reage com isso. Subindo 0,62%, o mercado começa bem em sonso essa semana. Acho que são muitos eventos que vão acontecer ao longo da semana. Está deixando o mercado um pouquinho em stand-by. A Hipermarcas voltou a buscar um sócio, segundo informações do Estadão. A ação da Hipermarcas operando também perto da estabilidade. Radar de recomendações. A B3 foi rebaixada de Outperforming para a Market Performance. Seria de compra para a Neutra pela equipe de análise do Itaú BBA. Vamos ver a ação da BVMF. A ação caindo 1,5%, uma queda sentida. Mas vale destacar que no pregão anterior ela fechou a praticamente R$ 25,00. Foi R$ 24,99. Bom, a ação da BMF Bovespa vem tendo um ano excelente. Está na carteira InfoMoney desde que foi criada em janeiro de 2016. Ou a gente tinha a BMF Bovespa ou a gente tinha a Cetip. Quando não tinha as duas juntas. Quando se uniram, a gente deixou a B3. E, bom, alegria total na carteira InfoMoney. Banco do Brasil foi elevado de neutro para a compra pelo UBS. Mais um banco elevando o Banco do Brasil. A ação sobe 0,3%. Vamos ver se continua descolada dos seus pares privados. O Itaú caindo 0,3%, enquanto o Bradesco cai 0,5%. Banco do Brasil vivendo um mês excepcional se comparado com os seus pares privados. Bradesco BBI revisou o setor de construção civil e shopping center. Vamos lá. Ele elevou a recomendação de Brasil Brokers, que o ticker é BBRK. Olha lá, estou com a memória boa. Subindo 2,5% Brasil Brokers. Elevou de venda para neutra e elevou as ações da direcional de neutra para compra. Vamos ver direcional. Papel operando estável nesse começo de dia. Ao passo que reduziu a recomendação de BR Malls de underperform para neutra. A BR Malls, aliás, teve uma notícia negativa da opção que pode ser exercida. 30% das ações podem ser vendidas. Papel caindo 2%. Já vem caindo bem forte desde a semana passada. E a Cirela foi rebaixada também, caindo 3,5% a Cirela. E a Lopes Brasil. Essa Lopes Brasil teve uma alta impressionante na semana passada. Aliás, nos últimos dias, o papel subiu quase 100% em dois meses e cai pouco, embora tenha sido rebaixada pelo Bradesco BBI, que revisou o setor de construção civil. Bom, gente. Vamos lá. Estão pedindo algumas ações. Mil que 11. Nem existe mais, Aníbal. Meu Deus. Petrobras, OGX. OGX também não existe mais. Forja Saulo. O Aníbal tem que dar uma reciclada aí nas ações. Está mexendo em muita tranqueira, hein, Aníbal? Cuidado para não se machucar. Que isso aí é perigoso. Eleições na Alemanha, quais os potenciais impactos conforme o resultado? Bom, como eu falei, não tem o impacto de curto prazo. Vitória da Merkel ainda tem superioridade. Mas isso indica aquela visão lá desde o Brexit. Isso pode dificultar negociações não só comerciais, como políticas entre os países do bloco, porque mostra um crescimento maior de um grupo que, nem por ser bom ou ruim, é por ser incerto. A gente não sabe que um partido de ultradireita vai apoiar ou deixar de apoiar. E a gente sabe que na política, embora a gente não goste de uma coisa ou outra, a gente tem que saber negociar para ter bom resultado do que a gente quer colocar em prática. Tiago Pereira perguntou de Lame. Vamos dar uma olhada em Lame. É um papel que vem caindo nas graças do mercado. Caindo 1% hoje. Muito gestor colocando na carteira. Inclusive, fiz uma entrevista com o João Braga, gestor da XP Gestão. Falou que é a oportunidade da década e agora, com o Lame, a maior posição da carteira do fundo do João Braga. Ah, Uzi Minas e Vale. Vamos dar uma olhada. Uzi Minas, maior alta do Ibovespa no mês, caindo 1% hoje, mas ainda tendo um mês excepcional. E a Vale, vamos dar uma olhada. Papel operando praticamente leve e alta, 0,44. Já vimos bancos caindo, Petrobras subindo, Vale subindo. Vamos dar uma olhada na Ambev para entender se está... É, Ambev caindo, B3 está caindo. Então, o dia já começa a ficar negativo aqui para o Ibovespa, tendo em vista essas ações todas que estão de grande peso, que estão caindo. JBS perguntaram, papel subindo 1%. Controlador JBS voltaram a vender ações em agosto. Se eu não me engano, foram cerca de 50 milhões de reais em ações. A gente vai falar um pouco mais disso no noticiário da InfoMoney. Mas, pessoal, vou encerrar o InfoMoney na Bolsa aqui agora. Agora são 10 horas e 35. A Bolsa está aí operando perto do 0 a 0, com uma leve queda. Mas a semana promete oito grandes eventos para a semana. E hoje já tem o oitavo... Como é que... O oitavo Fórum de Liberdade e Democracia. Vale muito a pena acompanhar. Gustavo Franco, Malan e Beltrão falando de economia. E o Dória encerrando o evento lá para 7 horas da noite. Bom, informações aos montes para quem gosta de noticiário. Setembro está longe de acabar. Eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão. Bons investimentos. E até mais tarde com o InfoMoney na Bolsa, edição de fechamento. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho